Olá galera do YouTube, tudo beleza? Meu nome é Reginaldo, esse aqui, esse cabeludo aqui sou eu, esse cara sou eu, né? Eu estou aqui para apresentar para vocês o blog do Geseiro. Eu sou o criador e administrador desse blog, vai fazer agora um ano que nós estamos com esse blog no ar. É um blog direcionado totalmente a gesso, drywall e construção a seco. Nós temos aqui já bastante artigo já escrito nesse blog. Está sendo bastante visitado, hoje temos aí uma média de 500 visitas diárias. Aqui são as visitas desde quando a gente iniciou o blog, nós já estamos aí com quase 73 mil visitas aí. E eu quero mostrar para vocês hoje um curso que nós estamos divulgando aqui no blog e até a gente escreveu um artigo sobre esse curso. Esse curso não foi nós que criamos, não é nossa criação, tá? É o curso de projeto e paginação de gesso. A gente resolveu escrever um artigo sobre ele porque nós divulgamos ele aqui no blog, o pessoal começou a fazer esse curso. E até um colega nosso aí deixou um depoimento, aqui eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. Ele deixou um depoimento que ele acabou fazendo esse curso e hoje está cobrando. Olha aqui, ó. Quando vocês dêem uma olhadinha, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Esse curso é um curso de paginação, projeto e paginação de gesso drywall. Para quem já está no ramo e quer apresentar para o seu cliente o projeto, porque muitas vezes a pessoa contrata o gesseiro e não tem um projeto ainda em mãos, né? Acaba pedindo para o gesseiro dar ideias e fazer algum desenho, algum rascunho, vamos dizer assim. E com esse curso você consegue dar esse suporte para o cliente, dar essa comodidade para o cliente. Você cobra um valor ali, o valor que você achar que, né? Dependendo do tamanho do trabalho. O cliente, a maioria das vezes, ele paga sem muito questionar porque ele também está tendo esse conforto de não precisar ir atrás de outro profissional. Claro que se for um projeto muito mais detalhado, você teria que contratar mesmo um arquiteto, né? Mas esse curso, ele dá essa possibilidade para a gente ganhar um pouco mais na hora de cobrar, na hora de fazer o orçamento. Aí, eu vou deixar o link para você dar uma linda aqui, ó. E esse é o nosso colega. Olá, meu nome é Fábio. Quero dividir com os colegas uma informação valiosa que me fez ganhar um bom dinheiro extra. E tantos clientes me pedirem para fazer o desenho do gesso, eu acabei, por indicação aqui do blog do Gessero, me inscrevendo no curso online de projeto de gesso. Achei que seria muito difícil de aprender a desenhar, mas como já estou no ramo, acabei aprendendo tudo muito rápido. Além de colocar o gesso, eu também faço o desenho. Quando o cliente não tem arquiteto, cobro de R$ 200 a R$ 1.000, dependendo do projeto. Então, pessoal, ele deixou aqui esse depoimento no nosso blog ali. A gente publica, tá? Se você também tiver algum artigo que você queira escrever sobre o nosso tema, você pode nos mandar um e-mail para blog do Gessero, arroba gmail.com. Então, você manda um e-mail para nós que a gente publica o seu artigo. Se você quer escrever sobre qualquer coisa relacionada ao nosso tema, tá? Pode escrever e mandar para a gente que a gente publica esse artigo para você. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, eu vou clicar aqui onde diz que existe o curso. e nós vamos ser direcionada à página do produto, né? Do curso, para vocês verem quanto custa esse curso também, né? Essa aqui é a página do AM Cursos, tá? É a empresa que vende o curso. Certo? E aqui, ó, você vai ver o que você vai aprender no curso. Aqui também tem tudo certinho, ó. Gesso comum, peço acartonado. Você vai aprender tudo isso aqui, ó. Aqui tem o depoimento do pessoal que fez o curso, tá? E aqui nós chegamos na ponta-chave. Quanto vale o curso? Vamos ver aqui, vamos ver. Ah, onde é que tem o preço? Aqui para baixo, será? Aqui, ó. Ó, 12 vezes de R$24,47. É um preço muito bom mesmo. Eu acho que é um investimento pessoal que você faz na sua profissão, que vale a pena. Vale a pena, quanto mais a gente investir, principalmente nesse momento de crise que o país está atravessando, né? Você faz o investimento de 12 vezes, de R$24,47. Ah, e você pode ganhar mais cada vez que você fazer um orçamento, fazer um projeto, cobrar do cliente um pouquinho mais. Ah, e acaba também conquistando o cliente, né? Se você já trabalha com gesso do iWall, você pode fidelizar o cliente, porque ele vai indicar você, ó. Ah, eu fiz o meu gesso com fulano lá e ele já me dá todo o suporte, ele já me oferece um projeto, já um desenho do gesso, como é que vai ficar e tudo, né? Ah, e até aqui no nosso blog também, ó, se vocês forem dar uma olhada no blog, nós temos várias dicas, tá, pessoal? Algum programa gratuito que você pode baixar também para fazer os desenhos de gesso em 3D. Ah, nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho, ele estava por aqui, não, não está mais. É, mas nós temos aqui no blog também, aqui, ó, faça você mesmo seus projetos em 3D. Isso aqui é gratuito, esse programinha, você dá uma olhada aqui nesse artigo, nós temos aqui o programa, o pessoal está usando bastante aí para fazer o desenho, olha que legal. É outra coisa interessante também. Olha aí, olha aqui, ó, olha como fica depois o projeto depois de pronto. Ah, o nome do programa é esse aqui, ó. Então visite o nosso blog que você vai, você vai ter muitos artigos legais, muita coisa interessante. Ok? Espero ter ajudado aí os colegas aí com mais essa dica. Por hoje era só, muito obrigado pela audiência aí, dê um likezinho no nosso vídeo aí para ajudar na divulgação. Se gostou, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima.